Eu me lembro como se fosse hoje, eu tinha exatamente 16, 15 para 16 anos e comecei a trabalhar numa concessionária chamada Honda Blocto. Nesse ano de 2011, eu tive o privilégio de presenciar uma das motos mais bem feitas, mais lindas, lançadas por uma Honda. Ela veio, a tão sonhada CB1000. Desde 2011, eu me apaixonei por essa moto e tive que manter esse sonho a longa distância, porque o dinheiro, infelizmente, não dava para comprar uma moto dessa. Mas a vida continua, a gente sempre tem sonho, a gente sempre tem que correr atrás. E eis então que eu consigo comprar a minha primeira moto super esportiva, uma Phaser 600, isso mesmo. Essa foi uma das motos que eu tive o privilégio de passar, uma moto sensacional, uma moto que eu senti o maior orgulho da minha vida. Foi minha primeira moto 600 cilindrada e para mim foi um sonho. E como a gente é muito moleque, é sonhador, eu também sempre quis ter uma Hornet. Então, mais uma vez, Deus tocou o meu caminho e eu consegui comprar a minha tão famosa Hornet. Isso mesmo, galera, uma Hornet 2012, verde, coisa mais linda do mundo. Porém, não contente com isso, eu também peguei e troquei a cor dessa moto. Envelopamos ela de azul, ficou a coisa mais linda do mundo. Porém, esse cara não queria parar por aí, ele sabia que ele podia comprar a CB1000. Ele tinha condições nessa época. Porém, ele adiantou esse sonho e em vez de comprar uma CB1000, ele lançou uma CBR1000. Isso mesmo, uma Honda CBR1000 2012, mil cilindradas, que foi a moto que ele mais gostou até agora. Foi a moto que ele mais curtiu. Porém, não para por aí também. Ele tem uma linda esposa e ele também acreditou que conseguiria realizar o sonho dela. E eis então que ele comprou uma XJ6 de presente para ela. Uma XJ6 linda que logo após ter comprado, foi transformada nessa XJ roxa que vocês estão vendo aí, que é a coisa mais linda do mundo também. E olha, até aqui então, foi tudo muito louco. Porém, o dia mais maravilhoso, mais incrível da minha vida está chegando agora, galera. É com muita honra e prazer que eu tenho o privilégio de mostrar para vocês a minha nova moto. A moto que desde 2011 eu sonhei em ter, eu lutei para ter e hoje Deus está realizando o meu sonho. Essa é a minha nova moto, uma CB1000. Capitão América. Com letras de ouro no meu livro, oh pai. Me diz por que eles não me querem bem. Eu não quero só o meu, eu não quero o de ninguém. Não sei mais quem é quem. Se ele está por mim ou pelas noites, eu não sei. Eu sou pra guerra, mas eu busco paz. Estou feliz pela minha família que não chora mais. Toda tristeza ficou pra trás. E só precisa ter fé pra se sentir capaz. Eu nunca desisti pra me enxergar aqui. Foi vários dias de luta. Se eu falar tudo que eu vi, vão dizer que eu menti. Foi vários filha da puta. Tentou me derrubar, mas não conseguiu. Tentou me parar, mas eu tava mil. Hoje é o pico, o céu pra mim sorriu. E eu tenho certeza que irmão. Sei que Deus tá sempre comigo. Sempre me livrou dos perigos. Não me deixa sozinho. Sempre me livrando do inimigo. Seja paciente, meu filho. Faça o seu e o resto, cê deixa comigo. Meu futuro já foi escrito. Com letras de ouro no meu livro. Oh, pai. Espera essa, moleque, ela chegou, mano. Não, eu não aguviar. Nossa, que senhora é a Capitão América. Até que eu não sabia que era a Capitão América. Ih, foi embora. O que, fi, vem aqui? O que aconteceu? Será que eu choro, mano? Ai, que bonitona. O que do céu, mano? Parece que tá nova, hein? Olha como tá brilhosa. Olha, até encheu de lágrimas. Cê é louco, mano. Cê, olha. Cês não têm ideia de como eu queria uma moto dessa, mano. Caramba, mano. Aleluia. Aleluia, esse cara chegou a toque que não me aguenta. A perna tá tremendo. O legado do céu, olha isso, mano. Caraca, velho. Ai, eu comprei a CB1000, mas eu sou rico. Quem que veio junto? É você, meu peixe? Cê tá bom? Não pode falar? Eu vou verão. Amarão. Caralho, velho. O cara me conheceu. O cara olhou pras minhas pernas. É, mas eu já dou atenção pra vocês. Mano, ô, Ross, o que é isso aqui, pai? Capitão América, o meu? Eu jurava que não ia ser Capitão América. Cara, apareceu branca, apareceu um monte de motos, né? Apareceu umas seis dessa aqui, Capitão América. Mas, mano, nova igual essa. Nenhuma. Só ela mesmo. Cara, vamos tirar isso daqui, mano. Cê é louco. Os caras já vêm preparados aqui, hein? Isso. Os caras já vêm pra andar aqui de... Como que é o nome diz isso mesmo? Wake. Wake, né? Cê tá muito esperto. Eu quero saber o seguinte, a gente vai andar de BMX? Vamos. Então vamos, a gente vai pular. Esse cara é doido. É doido. Vamos tirar daqui, ó. Pelo amor de Deus, mano. Não vou chorar, velho. Com o braço forte, pai. Tô. Não, pai, eu desço sozinho. Pode dizer, eu me viro. Cara, eu nem tô acreditando, mano. Nossa, top, né? Não, mano. Não, eu vou falar pra você, nego. Desde 2011 eu quero uma moto densa. Nossa, e ela veio balançando assim, velho. Porque em 2011 nem existia. Não, essa não. Mas já tinha lançado a CB1000. Tirei da caixa. Fui o pioneiro tirar essa CB1000 da caixa. Ah, você trabalhava na Ronda, né? Você sabe por que que eu vim, né? Segura aí, se riscar, eu não quero mais. Não sei por que ficar fazendo isso. Você sabe por que que eu vim, né? Não sei por que que eu vim, né? Não tô sabendo, não. Eu vou dar um rolê na moto. Isso aí você sabe. Que isso? Não passa ali na polícia pra ele ter o curso, cara. Vai, pode soltar aí, nego. Mano, eu nem tô acreditando, cara. Ô, tô aqui, não me aguenta aqui, pai. Nossa, eu já tô esperando isso aqui, olha. Você não tem ideia. Não, eu já tô enxergado um tempo, aí a fotovia tá cheia de obra enrolando. Pera aí, galera. Pera aí que a gente vai tirar essa moto e eu vou mostrar ela aqui pra você. Pera aí. Bom, galera, seguinte. Descemos a moto aqui. O Rossi tava gravando também. Lembrando, né? Pelo amor de Deus. Se inscreve lá no canal do cara, né? Dá uma moral lá, porque... Você põe um link na descrição aqui. Com certeza tem que colocar, né? Dá uma moral lá de verdade. Vou deixar o Instagram também pra quem quiser olhar as motos. Você sempre tá postando alguma coisa lá, né? Sempre. Fazendo aqueles comparativos, tá ligado? Ah, tenho 30 mil, tenho 60 mil. O que que eu compro? É legal, tá? Se você ficar atualizado, beleza? Então vai ver os conteúdos só bacana aí nesse vídeo. É isso aí. Bom, galera. A primeira ligada da moto. Vamos ver agora, né? Você já viu o clipe. Eu coloquei o clipe no começo do vídeo pra ficar legal. Vídeo, mas a reação é agora, ligando a moto. Vamos ver? Vai. Ai, meu Deus do céu. Olha esse barulho. Ai, meu Deus do céu. Tá gostosinho, ó. Não tá tão alto. 26 mil km só. Não, meu. 26 mil km, mano. Ai, cara, que susto. Ah, bingei. Eu não vou acelerar aqui, filho. Mas já já vou dar uma voltinha, cara. Nossa. Então tem o que te falar, mano. Já sabe, né, pai? Garantia acabar agora, porque pra youtuber você dá garantia problema, né? Caraca, mano. Tudo que eu queria pra minha vida, mano. Cara, pode assistir uma coisa meio, pra algumas pessoas simples, uma moto, né, mano? Mas pra mim essa moto era... Era um brinquedo que, tipo assim, mano, eu tinha que ter na minha garagem. É um sonho, né? Tipo, a Honda lançou em 2011, essa capital américa em 2013, pra frente, deu um charme na moto, que é outra coisa, valoriza. Não, não tem. Tinha falado daquela época, na época quando lançou, eu peguei uma verde. Um policial comprou, mano. E eu peguei, montei um escape pra ele. A hora que eu saí com essa moto, foi lançamento. Tipo, o bagulho lançou. Dois dias compraram a moto, tá ligado? Tipo, eu ranquei as motos da caixa, assim, ó. Tem foto arrancando ainda, algumas coisas assim. É, tipo, caralho, viado. Desde aquela época, mano. Desde 2011, eu quero comprar uma moto dessa. E eu só fui ganhar dinheiro, tipo, ano passado, tá ligado? Pra poder comprar daí, tipo, lancei a XJ pra Tamires. Comprei uma Hornet. Da Hornet eu troquei pela CBR1000, né? E é isso, mano. Eu gostei da XJ. A XJ é boa. Cara, aquele negócio. Tipo, pra quem, às vezes, tá sonhando agora, o tempo traz, né? O tempo traz, mano. Não, não adianta. Tem que persistir mesmo. Tipo assim, dá pra ter mais que uma moto, até daria. Mas eu não vejo o porquê você ter, sei lá, três motos na garagem, tá ligado? É, tipo... É, tipo, tem a da Tamires agora, tem essa. E, ó, lembrando que o bebezão tá indo embora. Isso aqui você manja, hein, pai? É, isso eu gosto. Galera, ó, só pra deixar explicado, né? Talvez no começo do vídeo não falei. Eu troquei a CBR1000, tá? A gente fez um vídeo se despedindo dela. A CBR1000 foi embora pra entrar essa CBR1000, tá ligado? Eu troquei uma pela outra. Então, assim, me partiu o coração. É, a CBR é uma moto muito gostosa, né? Não, não, é muito bonita. Se você falar de boniteza das duas, mano, dá um 10-10 aqui fácil. Dá uma briga, parece... Você olha assim, você fala, caramba, o que eu compro? Com a CBR ou com a CBR1000? Essa moto, assim, ela tá precisando de eu na vida dela, mas vai ficar azar. Ela vai reconhecer mais. Ela tá precisando... Não, precisa dar um talentinho, nego. Eu não tava... Eu vou falar, você tinha perdido o tesão do bagulho. De tanto que eu queria a moto. Porque faz quanto tempo que eu pedi essa moto? Já faz outubro do ano passado. Vai ter uns três, quatro meses já. Essa moto era pra ter chegado no outubro do ano passado. Cara, eu vou te falar. Eu fiquei esperando o Renato até agora. Deu errado a moto do Renato. Não, eu vou te falar, cara. Eu tô sofrendo pra achar a CBR1000. É mesmo, né? Eu tive que pagar mais caro nessa moto, você sabe? É, exatamente. A gente paguei até mais caro. Pagou caro porque, assim, cara, a maioria é tudo judiado. Então, achamos nesse estado, sem retoque, sem... Olha o que você falou. O preço eu achei que era Barracuda. É. 48 mil, eu falei, cara, 48 mil não é Capitão América. A Capitão América é uns 43. Não, na época que eu passei aquela CBR1000 pro Léo, era moto de 38, 36 mil, né? É isso, mano. 10 mil valorizou tudo. 10 mil. O Léo tentou dar metade da valorização. Pô, molecada, eu acho que é isso. Não tem o que a gente ficar falando muito. Acho que eu já fiz um começo da hora. Falei de todas as motos que a gente já passou. Tem o clipe pra vocês andando. É isso, mano. Não tem muito o que ficar falando. Só tenho que agradecer a Deus, agradecer o Rossi. Agradecer a todo mundo que acompanha o canal todo dia aqui, ó. Eu tenho um fã aqui, Rossi, desde quando eu criei meu canal, que foi 16 de setembro de 2014. É isso? Nossa, você não sabe. 16! É, eu vou abrir aqui pra ver o outro. 16 de setembro de 2016. Faz cinco anos. Eu tenho fã até hoje que me pergunta se eu vou comprar uma CB1000, mano. Então eu quero que você, que tá comigo desde essa época, comenta agora. Mitei ou não mitei em trazer uma moto do Capitão América? Mitei ou não mitiou, Tec? É louco, molecada. É isso, mano. Só valorizar. Agora vamos acelerar essa moto. Vai ter vídeo agora mostrando pra molecada que eu vou cobrir ela pra ele tentar descobrir. Porque, mano, Renata, a gente não sabia como é que vinha a moto. A gente sabe que é uma CB1000, mas... É, sempre tem essa coisa pra... Então assim, a gente vai colocar um pano. Vamos tentar fazer a galera descobrir que moto que eu comprei. Porque eu não sei se eu vou postar esse primeiro ou eu posto do pano. E depois eu posto esse aqui, tá ligado? Pra galera tentar... É de senso. Tá de senso. E depois, mano, a reação da molecada vem na moto nova. Fechou? Então é isso. Vou deixando mais esse vídeo por aqui se você gostou. Deixa o like. Tamo junto. Valeu, é nóis. E... Tchau.